A gente está presente em todos os momentos, na mesma hora! Ô glória a Deus, segure a mão do seu irmão pra me terminar! Segure a mão da sua mão pra me terminar! Aperta a mão do seu irmão, diga você que não está enxergando! Mas Ele está de novo! Ô Deus! Aleluia! Você não está percebendo, mas Ele não tem nada novo, Ele não te esqueceu, Ele não te deixou! Ele não está aqui pra te dizer, eu sou o teu socorro! Vem, preceque, sempre! Aleluia!